E hoje a gente vai comer pizza! Oh, beleza! Parecendo que tá bonita, né? Né? Pega a pizza. Aqui é a pizza do amiguinho da roça. E vai ter também o quê? Hum! Um refrigerantezinho. Hum! Tá bom! Tá uma delícia? Sim! E você recomenda para também comer uma frutinha? Sim! Porque é bom para a saúde, né? Sim! O suco, a fruta. E a gente vai também chamar o seu irmãozinho para ele participar. Chame ele. Eu vou chamar! Chame ele para ele participar do nosso alimento. Eu vou colocar aqui o refrigerantezinho. A galerinha. A pizza! Eu já tô colocando refrigerante, viu? Tô colocando. Eu já tô colocando refrigerante! E tem as frutas também. E bastante fruta. E bastante fruta. Oi, amiguinho, você acha bonito? O que é que você acha? Seus amiguinhos do canal. Você acha legal, bonito? A frutinha. Olha, tem pizza. Olha, tem pizza. Pega aqui um papelzinho para não queimar o dedo. Não. Aí a gente tá aqui, ó, gente. Então vocês continuem participando do nosso canal. Para que todos fiquem legal. E vai fazer o quê? Dá um... Like e compartilhar. Isso. E o velho joinha. Gente, obrigado a todos. E se inscreve no canal. Se você quer ver mais vídeos. Mais vídeos que a gente produz aqui no nosso canal da roça. Tchau, gente. Agora tem uma coisa que eu quero te mostrar. Deve. Aê. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Beijo. Beijo do amigo da roça. Que canal que fica legal. Tchau. Tchau.